Filme se inicia com Raquel na biblioteca em sua aula de escrita, o professor pede para a moça ler seu texto mas ela diz não ter feito ele, em seguida um dos seus colegas comenta que ela estava mentindo, depois que a aula termina Raquel joga seu texto no lixo. Em seguida Raquel está em seu quarto pesquisando sobre seus vizinhos a família Hidalgo, donos da maior empresa do país chamada Alfa 3 que consistia em três herdeiros, Artemis o filho mais velho, Ares o segundo filho e o caçula Apolo. Raquel é apaixonada por Ares fazendo todo tipo de pesquisa acumulando muitas informações de onde ele estava e também várias fotos em seu notebook. Mais tarde Raquel percebe que seu wi-fi não estava funcionando direito e quando ela está perto da janela Apolo cumprimenta a moça, ele fala que estava usando sua internet já que a sua não estava funcionando, em seguida ele comenta que tinha sido seu irmão Ares que tinha passado a senha. Durante a noite Raquel acorda com uma música e quando a moça está na janela vê que era do notebook de Ares, ela pergunta se ele estava usando seu wi-fi e pergunta o motivo, Ares em seguida diz que sim e comenta que ele sabe muitas coisas sobre ela, mas que não deveria saber e em seguida vai embora. No dia seguinte Raquel se encontra com Yoshi na escola, quando estão andando pelo corredor sua amiga Daniela sai de uma sala com uma professora, Yoshi comenta para ela que a associação de pais não iria aprovar uma relação de professora e aluna. Depois que Raquel vai embora Daniela comenta que era para seu amigo falar de uma vez que gostava dela. Mais tarde Raquel vai ver o treino de Ares e quando começa a chover todas as pessoas vão embora, a moça começa a seguir Ares e vai até o caminho alternativo que ele pegou para fumar. Em seguida quando Raquel achou que tinha perdido ele de vista se assusta quando ele toca em seu ombro, Ares pergunta o motivo de Raquel estar seguindo ele, a moça finge não saber do que ele estava falando. Ares em seguida vai até sua bolsa e pega uma caneta escrevendo a senha do Wi-Fi de Raquel, falando que a senha era um código onde dizia que Ares era um deus grego, ele fala que entrou no computador de Raquel e viu várias coisas sobre ele, pesquisas fotos e textos e pergunta o motivo. Raquel responde que ela só fazia isso porque gostava dele e que queria que ele também se apaixonasse por ela, em seguida quando a moça está indo embora ela pede para ele acompanhar ela, Ares fala que só iria com ela se ele pudesse beijá-la onde quisesse, Raquel de início reluta em seu pedido mas aceita, quando Ares está perto dela apenas provoca ela e vai embora. Mais tarde Raquel desconecta seu roteador e vai dormir, quando ela acorda com barulho no quarto vê que era Ares conectando novamente o roteador, ela se senta na cadeira e Ares vai até a moça e começa a beijar suas pernas, mas em seguida vai embora apenas provocando ela. No dia seguinte Raquel está em seu trabalho e Yoshi aparece mostrando as chaves que ele tinha roubado chamando a moça para ir com ele na piscina, em seguida Ares aparece ali convidando Raquel para ir na boate de seu irmão Artemis já que estava inaugurando, falando para a moça chamar quem ela quisesse. Na boate Raquel leva sua amiga Daniela, enquanto sua amiga foi pegar algumas bebidas, ela vê Ares entrar na área VIP e tenta entrar também mas é impedida, em seguida Artemis aparece falando que a moça poderia entrar, quando ela já está dentro da área VIP percebe que ele não está ali e sai para o lado de fora encontrando ele fumando, Raquel começa a falar que ele tem várias informações sobre ela e começa a provocar ele em seu colo, quando Ares está bem entregue Raquel vai embora fazendo a mesma coisa que ele tinha feito com ela. A moça está no bar e pede uma bebida e outra para o Apolo já que ninguém queria deixar ele beber, quando os três estão voltando para casa Apolo comenta que seu pai não podia ver ele bêbado quebrando sem querer o celular de Raquel. A moça leva Apolo até sua casa e em seguida aparece Ares preocupado com seu irmão, depois de um tempo conversando Ares comenta que seu avô morreu de uma doença chamada anafilaxia, que é quando o oxigênio não chega no sangue e a pessoa se enche de dióxido de carbono, em seguida Raquel pergunta se Ares tinha alguma alergia e ele conta que tinha alcloro, ele fala que vai ficar ali até seu pai ir trabalhar deitando na cama dela. Quando a moça está na cama Ares começa a tocar nas partes íntimas dela, no dia seguinte Raquel volta da escola com Ochi, quando estão no quarto a moça encontra um novo celular e ela vai até a casa de Ares para entregar ele, ela vê que Ares estava conversando com outra moça e em seguida pergunta se ele estava brincando com ela, Ares fala que estava tentando ser gentil. Raquel comenta que não queria seu presente e quando está perto da porta Ares pede um beijo, ela pensa por alguns segundos decidindo aceitar, em seguida os dois começam a fazer sexo. Depois que terminaram Ares começa a tratar Raquel com frieza e a moça decepcionada pega suas roupas e vai embora. No dia seguinte Raquel está em sua aula e recebe a mensagem de Ares mostrando que Raquel tinha esquecido seu pingente. Quando Raquel vai até a residência da família vê que estava acontecendo uma festa, ela começa a participar e quando está perto da piscina Ares joga Raquel na água, em seguida a moça pergunta de seu pingente e ele fala que estava em seu quarto, quando os dois estão a sós o clima começa a esquentar e fazem sexo. No outro dia Ares acorda e deixa Raquel sozinha na cama, quando a moça acorda fica indignada com aquela situação e vai embora. Mais tarde Ochi percebendo que sua amiga estava triste leva Raquel para uma festa, lá ele tenta se aproximar mais dela já que tinha sentimentos por ela, Raquel vê que Ares também estava na festa e resolve ir se divertir com o Yoshi, quando Raquel vê Ares com outra garota vai embora indo na piscina que seu amigo tinha as chaves. Quando Raquel está voltando pra casa bêbada Ares vê ela de sua janela e vai até ela ajudar, quando os dois estão no quarto Raquel pede para ele contar uma história, Ares começa a contar a história de seus pais que quando era mais novo pegou sua mãe com outro homem na cama, e quando seu pai soube apenas disse que ele também tinha conhecido muita gente mostrando fotos de várias mulheres, e no final de tudo seu pai disse que o amor os tornava mais fracos. Depois que ele terminou de contar a história Raquel pergunta se ele já tinha gostado de alguém e Ares responde que achava que sim. No dia seguinte Ares está conversando com seu pai, seu pai começa a falar que as notas de Ares estavam baixas e que para ter a graduação de economia não era fácil já que Ares faria parte da diretoria da empresa, em seguida ele fala que era para ele esquecer Raquel. Quando a moça está na biblioteca Ares aparece para falar com ela, ele se desculpa pelo que fez falando que queria fazer direito convidando Raquel para ir em um encontro. Quando Raquel vai falar com o Yoshi ela conta que Ares tinha se desculpado e que ia sair com ele, Yoshi decepcionado começa a falar que Ares estava apenas usando Raquel, e como estava cansado não era para ela esperar ele tirar ela do fundo do poço. No dia do encontro Ares se veste de deus grego e Raquel de bruxa para a festa fantasia. Quando estão no caminho Ares decide levar Raquel para o prédio Alpha 3, depois que estão no prédio Raquel convida Ares para ir no baile de sua escola e em seguida começam a fazer sexo. Quando a família Hidalgo estavam jantando é mostrado o vídeo de Ares e Raquel no terraço, seu pai começa a falar que o vídeo poderia ter sido vazado para outros clientes da empresa e toca no assunto que Ares deve ir para outro país estudar, Ares já sem paciência diz que não vai fazer o que seu pai quer, mais tarde Ares vai até o trabalho de Raquel para falar que não iria embora e que faria medicina. Depois de um tempo Ares pede um emprego para a chefe de Raquel. Quando Artemis vai até o cesto de roupas sujas e encontra a roupa de Ares de seu novo emprego, ele vai até lá e observa por um tempo seu irmão trabalhar. Após alguns dias Ares leva Raquel para uma festa da empresa, enquanto a família estava conversando Raquel ver sua mãe trabalhar como garçonete, ela fica irritada com Ares perguntando se ele queria diminuir ela e vai embora. Artemis vai até seu irmão falando que ele não deveria ter trazido Raquel ali, em seguida comenta que sabia que Ares estava trabalhando fritando batatas fritas, e que era um absurdo já que os dois viviam em mundos completamente diferentes. No dia do baile a moça estava falando com sua mãe se desculpando pelo dia do evento que tinha se deixado enganar sozinha, sua mãe vai até o romance que o pai de Raquel fez antes de falecer e começa a falar que seu pai nunca tinha levado a nenhuma editora porque nunca teve coragem, ela começa a falar que se Raquel gostava mesmo do Ares era para ela ir falar com ele. Na casa da família Hidalgo Raquel tenta falar com Ares mas é impedida por Artemis, Ares vê que ela estava ali e em seguida ele recebe a mensagem da moça que estaria esperando ele no baile mas sua família o impede de ver. Depois do jantar Ares vai até o baile e acaba se encontrando com Yoshi, Yoshi bravo começa a perguntar quantas vezes ele pretendia quebrar o coração de Raquel, Ares começa a falar do sentimento que tinha pela moça, os dois começam a brigar e Ares acaba caindo na água que tinha cloro passando mal. Yoshi corre até o salão do baile e conta para Raquel que Ares estava ali mas que tinha caído na água, Raquel desesperada vai até a piscina e grita por socorro e Yoshi em seguida joga uma torneira para que pudessem subir. No hospital o pai de Ares começa a falar que Raquel era culpada de tudo e a mãe de Raquel defende sua filha, depois de alguns dias a moça vai falar com a família Hidalgo sobre o relacionamento dela com Ares, a família por medo do que aconteceu aceita o romance dos dois. Após alguns dias Ares acorda de seu coma e fica feliz quando vê Raquel ao seu lado dizendo que amava ela, depois de duas semanas Ares sai do hospital e começa a aproveitar ao máximo o verão com Raquel, antes de ir para outro país estudar medicina já que seus pais finalmente tinham aceitado. Quando Raquel está se despedindo de Ares no aeroporto ele revela que tinha desligado sua internet de propósito apenas para falar com ela. Durante quatro meses eles conversavam por mensagens enquanto Raquel escrevia para ele Ares aparece de surpresa na janela dela. Obrigada por assistir o vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e seu like, até a próxima!